E aí, pessoal! Estamos começando mais um vídeo de looks da semana aqui no canal. Um vídeo que eu mostro todos os looks que eu usei pra trabalhar. Hoje é segunda-feira, vou mostrar o meu visual ali no espelho pra vocês. Eu fiz um arrume-se comigo desse look, já deve estar postado aí no canal. Então, não vou me alongar muito mostrando aí pra não ficar repetitivo. Quem já assistiu este vídeo e quem não assistiu, eu convido aí lá a dar uma conferida. Eu acho que ficou bem legal. Tô com uma proposta aqui com tons de pink, de lilás e amarelinho. Tudo aí na mesma cartela, fazendo uma brincadeira. Hoje o dia tá de outono, tá um pouco mais frio. Tô aqui com um acessório que é quase da mesma cor aqui da minha blusa, né? Tô com uma regatinha. Então, aqui ó, este brinco de argola bem bonito que eu queria estrear. Que eu comprei na Shein, chegou semana passada. Essa blusinha amarelinha que eu também queria estrear. Ela tem um detalhe aqui no bolso. Na verdade, não é um bolso, né? É só um tecido mesmo. Eu achei bem diferente, bem bonito, interessante. Usei como terceira peça. Fiz a base aqui, então, mais rosa, mais roxo. Tô com essa calça aqui, slouch. Parece aí pra vocês meio rosinha, mas na verdade ela é mais puxada pro lilás mesmo. Nos pés estou com este mocassinho aqui. Mocassinho que aparece também em quase todos os vídeos de looks da semana. Que tem uns detalhes aí em dourado. O visual já tava bem colorido, então eu quis deixar os pés mais neutros mesmo. E agora a bolsa. Temos bolsa nova nesse vídeo. Essa bolsa eu usei no último vídeo de looks da semana. Ela também chegou da Shein. E hoje eu tirei a alça dela e tô usando ela num estilo assim mais clutch. Achei que ficou bem interessante. Com um visual mais elegante também. É uma bolsa de tom de nude, assim, bem clarinho. Também pra não brigar com nada, já que a produção já tava bem colorida. E este foi o meu look de hoje. Até amanhã. Terça-feira, se você estiver ouvindo um barulho de chuva, é porque realmente tá caindo um toró por aqui. Vou tentar mostrar meu look pra vocês, mas tá um pouco mais escuro. Já vou começar mostrando aqui este brinco maravilhoso. Porque eu comecei a produção por causa dele. Eu lembrei que tinha ele. Aí eu olhei pra ele e fiquei super inspirada. Ele é um brinco bem festa. Mas eu usei no ambiente de trabalho. Eu vou mostrar pra vocês as composições que eu fiz. Pra tirar um pouco essa cara de festa dele. Tô estreando essa camisa aqui que eu comprei na Shein. Ela é praticamente do mesmo tom do brinco. Então, quando eu olhei pra ela, eu olhei pra ela. Achei que ia dar um match aí super legal. Ela tem várias rendinhas aqui. Uma camisa super bem acabada. Comprei na oferta relâmpago. Vocês já sabem, né? Ela tem muita coisa boa, muita coisa interessante. Ela tem um elástico aqui no punho. Na verdade, a manga dela é um pouco curta pra mim. Mas por causa do elástico. E eu também geralmente uso a blusa com a manga puxada mesmo. Então, ficou ótima. Fechei até aqui em cima pra ficar um toque mais interessante. Puxei o cabelo aqui pra trás. Fiz um rabo baixo pra deixar o brinco em evidência. Então, hoje a estrela aqui é este combo. A camisa junto com o brinco. Tô aqui com uma calça bem básica. Uma calça simples. Uma calça jeans skinny. Que a minha mãe fez pra mim. Já tá bem velhinha. Mas eu não me canso dela. Super confortável. Nos pés, essa bota aqui com detalhes emprateado. Conversando aqui com o meu brinco. Que também tem detalhes em prata. Preta de bico fino. Quase básica. Não fosse o salto. Eu queria colocar um cinto aqui. Mas eu achei que ia brigar muito. Então, a calça ficou assim mesmo. Com um botão assim em evidência também. E é prateado. Então, tô dando esse mood prateado hoje. Bolsa tô com a mesma de ontem. Só que hoje eu tô usando ela com a corrente. Não em formato de clutch. Só que tá chovendo bastante. Eu espero que vocês estejam conseguindo me ouvir direito. Então, eu já vou ter que trocar de bolsa. Botar aí uma bolsa sacola. Pra proteger melhor aí as minhas coisas. E dia de chuva é assim mesmo, gente. É difícil. E é isso. Esse é o meu look de hoje. Até amanhã. Quarta-feira. E só chove por aqui. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Porque tá caindo maior toro ali fora. Mas outono é assim mesmo, né? E o look de hoje, gente. Eu acho que eu tô exagerada. Não sei. Tomei em dúvida. Mas eu gostei bastante. Olha que vocês já estão até vendo aqui no espelho. Essa blusa maravilhosa. Com essa manga super dramática. Tem babado em toda a extensão dela. Tem uma golinha assim padre. É uma camisa linda. Incrível. Incrível. Vocês já sabem, né? Esse tipo de modelagem. Só encontro na G&I mesmo. Tô aqui com essa argolinha menorzinha também. Do trio de argolinhas que eu comprei na Shein. Estou com essa saia maravilhosa. Que a minha mãe fez. Gosto bastante dessa saia. Do movimento dela. Da leveza. Da um contraponto aqui. Na rigidez. Da blusa. Que é uma blusa mais estruturada. E pra completar. Como se não bastasse. Como se não tivesse chamativo o suficiente. Coloquei uma bota aqui. Uma bota cano alto. Uma bota de montaria. E essa bota eu comprei no Shopping também. Ali no espelho. Acho que dá pra ver melhor. E essa bota é ótima. Esse tipo de bota o cano dela sempre é mais estreito. Mas ela tem aqui atrás. Pra você abrir aqui. E tem o zíper também pra fechar. Uma beleza. Linda demais. E aí a bolsa oficial dos dias chuvosos. Vocês já sabem. Que é essa bordoa aqui. Que não me abandona nunca. Mas é a coisa mais fácil. Ela molha. Eu já seco. E fica tudo certo. E também. O vinho combina muito bem aqui com o marrom. Com o branco. Preto. Então acho que tá tudo combinando. E esse foi meu look de hoje. Tá amanhã. Então hoje é sábado. Mas eu vou mostrar pra vocês mesmo. O look que eu usei na quinta-feira. Foi um dia super corrido pra mim. E eu não consegui gravar. Mas eu acredito que tenha sido meu look preferido dessa semana. Gostei demais. Já quero usar mais vezes. E amanheceu assim um dia frio. Mas não tanto. Não. Que eu precisasse usar casaco. Então eu comecei o look com essa blusa de gola alta. Ela é a gola mais alta assim. Mas eu acabei dobrando. Pra não me sentir assim super sufocada. É uma blusa canelada. De gola alta normal. Bem simples. Foi a minha mãe que fez pra mim. E a estrela do look é essa calça aqui. Que pra vocês tá um tom bem diferente. Um azul bem vibrante. Mas ela é uma calça assim de azul petróleo. Vou ver se na edição eu consigo melhorar ela. Pra vocês a cor. Deixar mais real. Ela tem bolsos laterais. Tem umas preguinhas aqui. Essa calça é da Shein. Tem aqui um passante duplo. Que eu acho um charme. E ela é assim um pouco mais curtinha mesmo. Eu tenho 1,70m. Mas eu acho um charme a parte. Ela é assim um pouquinho mais curtinha do que deveria. Eu acho mais estilosa. Eu coloquei este cinto aqui. Bem bonito de coração. Esse aqui eu ganhei da minha mãe. De aniversário eu acho. Mas eu sei que ela comprou na Shopee. Eu acho bem legal quando o cinto fica um pouco maior assim. Pra gente poder fazer esse truque. Que eu acho que fica bem estiloso. Dá um acabamento assim pro look. Então assim tá um look básico. Com cores sóbrias. Mas mesmo assim eu achei ele bem estiloso. A fivela não tem nenhuma ferragem. É um cinto de uma cor só. Então ficou um visual mais limpo mesmo. Mas mesmo assim eu gostei bastante. E nos pés. Esse mocassinho aqui super clássico. Do nosso Vigilux da semana. É um acessório aí que tem bastante gente usando. Tá bem alta. Eu ainda não fiquei saturada dessa tendência. Eu gosto bastante. Acho que eu vou seguir usando aí bastante tempo. Ele tem uma corrente dourada aí também. Mas tá mais longe. Então acho que não tirou esse visual mais minimalista do look de hoje. E assim ficou o look. Eu tô falhando bastante com vocês na questão da bolsa. Essa bolsa aqui não tem nada a ver. Deveria ter colocado uma bolsa preta aqui. Eu tenho uma bolsa na minha wishlist lá da Shein. Que ela é bem parecida com o tom dessa calça. Então eu fiquei desejando ter ela. Porque eu achei que o look ia ficar bem bonitinho. Bem casadinho assim. Tudo harmonioso. Não rolou aqui. Nós trabalhamos com a realidade. E eu gosto muito dessa bolsa. Gente, eu tô pensando seriamente em comprar a preta e a caramela também. Acho que também tem uma rosa. Porque eu tô usando sempre. Cabe bastante coisa. Eu levo bastante coisa pro trabalho. Então no dia a dia ela me atende bastante. Sexta-feira de sol. Graças a Deus. Chega a dar uma animação assim pra trabalhar com tudo. E vou mostrar então o look que eu usei nesta sexta-feira. Fiz aqui um mix de beijos, marrons, tons terrosos. Enfim. Vou mostrar aqui primeiro essa blusa de dentro. Porque é uma blusa básica, uma blusa de lurex. Ela tem uns tons assim de beige. Essa blusa foi a minha mãe que fez. Essa jaqueta aqui já apareceu uma vez, eu acho, no vídeo de looks. Ela tem a manga assim mais bufante. Na verdade, o charme dela está nas mangas. Num tom de caramelo que eu gosto bastante. Tô aqui com este cinto que eu também já usei. Um cinto no tom de mostarda. Acho que vai super bem aqui com tons de beige, tons de caramelo, marrom. Acho que orna muito bem. Esse cinto aqui, ele tem uma fivela aqui de concha. A ponteirinha aqui. Na verdade, ele quase não aparece, né? É só pra fazer, assim, um acabamento aqui pro look. Tô aqui com uma saia três marias. Essa saia aqui que a minha mãe fez pra mim. Então, a base do look aqui hoje são de roupas que a minha mãe fez. Mas essa saia aqui fez bastante sucesso aí no ano passado, no ano retrasado. Então, acredito que bastante gente tem ela em casa. E é bem fácil de achar também nas lojas por aí. É um tecido bem fluido de linho. Num tom assim mais claro. E aí nos pés eu coloquei com uma botinha, assim, esse modelo mais western. Na verdade, a minha produção tá meio country mesmo. Mas eu gostei bastante. E a bolsa vinho, que me acompanhou aqui quase todos os dias da semana. E o vinho também fecha super bem aqui com caramelo, com moçada. Então, tá tudo ornando. Aí não mostrei o brinco, né? O brinco de strass, assim. E esse foi o vídeo de looks dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na quarta-feira. A quarta-feira tem vídeo também. Beijão. Deus abençoe.